Oi, minhas princesas! Tudo bem, meus amores? Hoje eu tô aqui pra gravar um maqui e fala pra vocês, porque eu queria muito conversar com vocês e esclarecer algumas coisas, então eu achei que esse vídeo seria bem interessante e aí, pra eu não só ficar falando, falando e falando, eu decidi vir fazer minha maquiagem com vocês também porque eu vou gravar outro vídeo daqui a pouco então eu já vim, né, fazer as duas coisas ao mesmo tempo, eu sei que vocês gostam muito então eu tenho alguns assuntos pra conversar com vocês, eu espero muito que vocês gostem, tá bom? Eu não vou falar o nome dos produtos aqui no vídeo, porque senão fica muito bagunçado eu tenho que parar o assunto pra falar o nome do produto e eu acabo me perdendo então eu vou escrever tudo lá no blog, então vai dar tudo lá no post, tá bom? Não deixem de passar lá no blog pra vocês verem os produtinhos, tá bom? Então vamos lá! O primeiro assunto que eu quero falar pra vocês é sobre o meu aparelho porque muitas princesas não sabiam aqui do YouTube, não sabiam que eu estava usando aparelho mas pra quem assistiu o meu vídeo de metas, se vocês quiserem eu linko aqui embaixo pra vocês verem eu falei que uma das minhas metas pra esse ano seria colocar o aparelho de novo, né, porque eu já usei aparelho mas eu não sabia se ia conseguir colocar, não tinha colocado ainda por causa do meu problema, né, da boca mas aí eu falei, meu, quer saber? Não tá dando mais, meu dente tava entortando cada vez mais já tava me incomodando, é um dente só que tava me incomodando completamente, gente, pra tudo eu falei, ah, quer saber? Eu vou pôr e aí eu fui no dentista tal, vi as minhas opções e coloquei eu queria fazer um vídeo sobre o aparelho porque ele é um aparelho um pouquinho diferente ele não é um aparelho comum, aqueles comuns metálicos, sabe? tanto que muitas meninas nem tinham reparado que eu tava usando aparelho graças a Deus, era isso que eu queria ele é estético, como vocês viram mas ele não é o estético do convencional o nome dele é autoligado eu vou tentar explicar, tá, gente? Eu não sou ortodontista, né, não sou dentista mas pelo que me falaram lá, pelo que a dentista falou lá eu vou tentar falar aqui pra vocês um pouquinho sobre ele o aparelho autoligado é um aparelho, vamos dizer que novo não é tão novo assim, mas é um aparelho um pouco mais avançado porque ele é um aparelho que não vai borrachinha ele não vai as borrachinhas, aquelas borrachinhas coloridas então por esse fator, ele acaba deixando o fio solto né, o fio aqui da boca que liga nos brackets, ele fica solto e aí o que acontece? quando você usa um aparelho de metal o aparelho de metal vai com as liguinhas, né, as borrachinhas e as borrachinhas prendem são elas que prendem o seu fio, né, o que faz o dente mover o fio então se você vai no dentista apertar mensalmente a sua borrachinha a trocar a borrachinha, depois de mais ou menos uns 15 dias ela afrouxa e a velocidade do que ele vai mover o dente fica menor dá uma reduzida e o aparelho autoligado não, ele não vai borrachinha então por ele não ir borrachinha, ele acaba sendo mais rápido por quê? porque ele é preso direto no bracket então ele tá movimentando a todo tempo então mesmo se eu for no dentista aí, tipo, apertar ou fazer a minha manutenção depois de 15, 20 dias ele vai tá movendo da mesma forma eu tava conversando com o dentista que me atendeu, né o primeiro que me atendeu não é a minha dentista oficial e ele falou assim, por exemplo, o autoligado se eu tivesse que usar aparelho, eu escolheria o autoligado aí ele me explicou por quê aí ele falou que, tipo, se o tratamento dele fosse de 2 anos com o aparelho convencional com o aparelho autoligado seria em média 1 ano e 4, 5 meses então ele adianta muito o processo ele tinha me apresentado os preços, os valores e eu tinha achado muito caro muito caro o autoligado ele é o mesmo preço do aparelho estético do convencional só que ele era metálico ele não ia borrachinha, ele é mais higiênico e por isso ele é mais caro o aparelho convencional, quando você vai colocar você não paga pra colocar você só paga manutenção, que é um valor mensal pra você tá trocando a borrachinha, fazendo reparo, etc só que o aparelho autoligado e o aparelho estético normal, do convencional você paga, então vamos lá 200 reais a mensalidade e 1.500 o aparelho e aí eu fiquei naquela dúvida, né porque eu tinha prometido pra mim mesma que eu só iria colocar aparelho se fosse o aparelho estético porque de maneira nenhuma eu queria colocar o convencional não porque eu ache feio na verdade eu acho até bonitinho, eu acho fofo mas como hoje em dia eu trabalho com fotografia eu trabalho com vídeo e tudo mais então eu achei que não ia ser uma coisa muito legal pra mim mas pra mim, por tirar muita foto por estar sempre fazendo vídeo então eu acho que era uma coisa que ia me incomodar bastante até porque a minha boca sempre chamou atenção nos meus vídeos nas minhas fotos eu só ia colocar o aparelho se fosse estético eles tinham me apresentado o aparelho autoligado comum que já era caro que eu já era bem carinha, na verdade eu fechei com eles, falei não, eu vou querer colocar e tal só que aí no dia seguinte, gente, eu conversando eu vendo um monte de foto eu falei, não, gente, eu vou pagar mais caro eu prefiro pagar mais caro mas tem um aparelho autoligado que seria o aparelho mais rápido só que estético então no outro dia eu fui na clínica, né que eu faço e eu falei que eu queria mudar que eu pagaria mais caro pagaria diferença e colocaria o autoligado estético esse daqui que eu uso, então, é um autoligado só que é um autoligado estético, tá bom, princesas? ele não é transparente ele é branco, tá? o bracket dele não é aqueles brackets transparentes que vai com borrachinha transparente e tal ele é branco e aí eu tava conversando com a minha dentista e ela falou que ele é de cerâmica cerâmica com porcelana, alguma coisa assim e aí, gente, uma coisa que eu acho interessante de falar são os valores por quê? porque antes de eu escolher desde quando eu comecei no dentista de novo eu já tava procurando sobre o aparelho procurava em blog, procurava em vídeo e nunca ninguém falava o preço do negócio ninguém falava o preço, gente eu fico meio encucada com essas coisas, sabe? porque se você quer se você tá fazendo um vídeo o intuito do vídeo é ajudar a pessoa e pra mim, se você não fala o preço o seu vídeo tá saindo a mesma coisa de nada, sabe? então eu não vejo problema nenhum em falar o preço eu sei que as pessoas falam ah, eu não vou falar o preço porque é um preço no meu dentista e pode ser um preço diferente no seu ou que amanhã pode estar mais caro mas é isso que eu vou deixar bem claro, hein, princesas? lá, a clínica onde eu fiz é esse preço e pode ser diferente do seu pode ser o seu dentista ou a clínica onde você vai pode ser mais cara ou pode ser mais barata então depende muito da região depende muito da qualidade do aparelho do material do aparelho então, o aparelho que eu ia colocar que era o autoligado convencional tava na promoção então de R$1.500 ele tava por R$1.200 o aparelho convencional autoligado convencional e a mensalidade tava R$150 e esse foi o que eu tinha fechado e aí, o que aconteceu? eu fui e quis trocar por esse daqui que é o estético e o estético tava também na promoção estavam todos na promoção e ele tava de R$2.600, eu acho R$2.400, mas alguma coisa assim de R$2.400 por R$1.600 então, esse aparelho que eu tô usando eu paguei R$1.600 por ele e a manutenção dele é R$200 então, é bem carinha R$200 no mês já é bem carinho mas assim, eu tô gostando bastante eu coloquei em cima primeiro e gente, doeu muito doeu muito no dia seguinte eu fui comer normal que eu não sabia que tava doendo tanto e eu chorei eu juro que eu chorei porque tava doendo muito e aí eu coloquei em cima e depois e essa semana eu coloquei embaixo como vocês viram no vlog e assim, eu tô bem satisfeita por enquanto eu tô gostando bastante é um aparelho bem chatinho assim, como todos os outros porque apesar de que eu acho que ele seja um pouco mais porque ele não vai borrachinha então ele é bem volumoso sabe, ele é mais volumoso do que o normal isso a minha dentista falou ele é mais grosso, sabe então ele gruda muito a comida gente, muito eu tenho que comer não falar com ninguém e já correr pra escovar os dentes porque é absurdo mas eu tô gostando bastante tá sendo bem discreto agora eu acostumei até, eu tô até gostando pra falar a verdade eu já me acostumei e eu perguntei também pra minha dentista com quanto tempo eu ia ficar aproximadamente com o aparelho e ela me disse que aproximadamente de 8 meses a 11 meses então gente, eu quase saí emocionada chorando lá do consultório que eu falei caramba, eu vou ficar só vai, 8 meses ela falou que em 8 meses meu dente já estaria bom porque é só alinhamento mesmo não vai mexer na minha mordida nem nada minha mordida é boa então era só pra realinhar os dentes outra coisa também gente que eu queria falar pra vocês a respeito disso é que eu vou ter que fazer uma cirurgia pra retirar os meus sisos sim, eu vou tirar os meus sisos gente, eu vou tirar todos, tá eu tenho que tirar todos porque acredito também que foi por isso que meu dente entortou ela tava me explicando que os meus sisos nasceram deitados então eles empurraram os meus dentes e aí por isso que alguns dentes ficaram muito apertados e foram pra trás e eu quero remover todos de uma vez apesar de que ela falou que não queria tirar todos por causa do meu problema da boca que eu não vou conseguir ficar com a boca aberta mas eu quero tirar todos de uma vez sim porque se for pra sofrer eu já sofro de uma vez ah, outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre o especial de aniversário aqui do canal como vocês sabem algumas sabem que esse mês de maio foi aniversário de 3 anos aqui do canal e do blog e eu fiquei muito feliz gente porque eu sério eu não imaginava e aí eu direto postava alguma coisinha perguntando o que vocês queriam ver de especial muitas meninas falaram que queriam que eu ligasse pras leituras sempre quis fazer isso, né de ligar sempre quis ligar pra vocês pra conversar só que eu tava conversando com algumas meninas e uma amiga minha me falou que ela gastou mais de 500 reais de crédito pra ligar e aí eu não sei mais o que fazer porque eu pensei que ia conseguir fazer bastante ligação e é muito caro essas coisas são muito caras e aí algumas amigas minhas me deram a ideia de comprar um chip fazer um whatsapp baixar o whatsapp e ligar fazer ligação pelo whatsapp que aí também eu poderia falar bastante não ia ser tipo um oi só e eu ia conseguir conversar bastante com vocês porque se for pra eu fazer ligação normal ligação mesmo eu vou ligar apenas pra números fixos então vocês me deixam aqui embaixo se vocês preferem número telefone fixo ou ligação por whatsapp tá bom fiquem despreocupadas porque eu vou fazer nem que seja um vídeo só agradecendo mas eu vou fazer então vocês deixem aqui pelo amor de Deus gente porque já acabou o mês de maio mas eu ainda quero sim e eu vou fazer o especial é assim gente a respeito do especial do canal eu convidei algumas blogueiras fazer o vídeo respondendo uma tag que eu criei e assim eu chamei algumas blogueiras que são minhas amigas né outras blogueiras que eu admiro como blogueira mesmo assim vamos dizer que de 20 meninas que eu chamei só 3 ou 4 postaram o vídeo fiquei muito decepcionada gente muito não sei se tem que ver o descaso que eu achei que foi de algumas pessoas sabe teve gente assim que eu mandei e tal e a pessoa nem respondeu sabe então tipo nem se nem que fosse pra recusar a pessoa respondeu e eu fiquei bem chateada gente muito decepcionada mesmo mesmo pessoas que tipo eu nem imaginaria que me deixaria assim sabe sem uma resposta ou sem postar ou coisa do tipo que tipo tá pouco se fodendo sabe mas isso é bom pra gente aprender mas é vivendo e aprendendo e o negócio é aquela né tá com o foda-se e pronto tá todo mundo felizão não sou eu que vou cobrar de ninguém cada um sabe de si mas também não vou ficar pesando na de ninguém sabe eu já tenho 18 anos e eu não preciso disso eu faço meu trabalho e é isso que importa é isso enfim agora vamos falar de coisa boa vamos falar de coisa boa só pra encerrar o vídeo gente eu fui no EBSA né que foi um evento que teve lá no Rio como vocês viram e eu ganhei um esmalte da Bianca Andrade é gostosa e aí eu passei gente é esse aqui que eu tô na mão gente ó gente eles são muito lindos é eu só tenho esse daqui por enquanto que é o preferido dela que ela me falou que é o preferido dela e pela sorte de Deus eu consegui ainda ganhar o preferido é um pink puxado pro roxo ele é muito lindo super diferente é tudo muito lindo e esse daqui foi o que eu ganhei que é o hashtag boca rosa gente olha esse esmalte é lindo vem com lacinho gente é lindo olha isso olha essa cor ó é a que tá na minha unha e eu falei pra ela que ela tava de parabéns não era puxação de saco não porque a qualidade é muito boa ele é super pigmentado até o Eduardo o Eduardo meu namorado falou que o esmalte era lindo então é só pra vocês terem uma noção então quero desejar parabéns pra Bia fiquei super feliz por essa conquista e eu espero muito que você esteja feliz e que a sua linha seja um sucesso e que você traga novas cores e é isso gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo espero que vocês tenham gostado sobre o bate-papo do meu aparelho sobre o bate-papo do aniversário ah, qualquer dúvida não se esqueçam de comentar aqui embaixo se você tiver alguma dúvida sobre o aparelho ou sobre os esmaltes ou pra falar sobre o especial tá, por favor não saiam daqui sem comentar o que vocês preferem porque é só com a ajuda de vocês que eu vou conseguir realizar esse vídeo e é isso espero muito que vocês tenham gostado tá bom não se esqueçam que a lista dos produtos vai estar lá no blog não deixa de passar lá tá um big beijo fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau